Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Abre aspas. O uso e a aplicação delas vos permitirá libertar e expressar a verdadeira sabedoria e manifestar toda perfeição. O primeiro passo para o controle de si mesmo é a aquietação de toda a atividade externa, tanto da mente como do corpo. 15 a 30 minutos à noite antes de dormir e pela manhã antes de começar o trabalho diário, de prática do exercício que se segue, causará prodígios em quem quer que o faça com o necessário empenho. 2. O segundo passo consiste em certificar-vos de que não sereis perturbados e depois de vos tornardes perfeitamente tranquilos, imaginai e sente vosso corpo envolvido em uma resplandecente luz branca. Durante os primeiros cinco minutos de concentração nesse quadro, reconhecei e sente intensamente a ligação do eu exterior e vosso poderoso Deus interior, focalizando a atenção no centro do coração, visualizando-o como um sol dourado. 3. O passo seguinte é o reconhecimento. Abre colchete. Eu agora aceito alegremente a plenitude da poderosa presença de Deus, o Cristo puro. Fecha colchete. Sente o grande brilho da luz e intensificai-a em cada célula de vosso corpo durante no mínimo dez minutos. 4. Encerrai então a meditação pelo comando. Abre colchete. Eu sou um filho da luz. Eu amo a luz. Eu sirvo a luz. Eu vivo na luz. Eu sou protegido, iluminado, suprido, sustentado pela luz e eu abençoo a luz. Fecha colchete. Lembrai-vos sempre. Nós nos tornamos naquilo em que meditamos. E uma vez que todas as coisas vieram da luz, luz é a suprema perfeição e o controle de todas as coisas. Contemplação e adoração da lei induz a iluminação da mente, saúde, força e ordem no corpo físico, paz, harmonia, êxito, a se manifestarem nos negócios de todo o indivíduo que realmente pôr em prática essa disciplina e mantê-la. No início de cada era, em todos os tempos, em qualquer condições, dizem-nos todos aqueles que expressaram as maiores realizações da vida que a luz é suprema. A luz está em toda a parte e na luz existem todas as coisas. Esta verdade é tão verdadeira hoje como o era há um milhão de anos atrás. Tão remotamente, desde quando se tem conhecimento da história da humanidade, os sábios e os grandes representantes de todas as eras são pintados com uma radiação de luz que os envolve, emanando da cabeça e do corpo. Essa luz é real, tão real como a luz elétrica em vossas casas. Não está muito distante o dia em que os aparelhos serão construídos para mostrar a emanação da luz em volta de cada indivíduo, visível ao olho físico de quem quer que deseje vê-la. Tais aparelhos mostrarão também a contaminação ou descoloração que se torna em nuvem em torno da luz de Deus, gerada pelo eu pessoal através de pensamentos e sentimentos discordantes. Esta e somente esta é a maneira pela qual a energia da grande corrente de vida é mal empregada e erradamente qualificada. Se praticardes fielmente o exercício recomendado, sentindo-o em cada átomo de vossa mente e de vosso corpo com profunda, profundíssima intensidade, recebereis provas abundantes da tremenda atividade, do poder e da perfeição que residem e estão perenemente ativos dentro da luz. Quando tiverdes experimentado isto, mesmo por pouco tempo, não precisareis de nenhuma prova além desta. Tornar-vos-eis vossa própria prova. A luz é o reino, entrai nele e estareis em paz. Voltai à casa do Pai. Passados os dez primeiros dias da prática deste exercício, é bom fazê-lo três vezes ao dia, de manhã ao meio-dia e à noite. Verificareis um início palpável de modificação, discreta, que vai manifestando-se aos poucos em vossa vida. Muitas vezes ouvimos a queixa, ó, não disponho de tanto tempo. Aos que são dessa opinião, desejo simplesmente dizer o seguinte, O tempo que o comum das pessoas gasta criticando, condenando e censurando criaturas, condições e coisas, por não serem algo diferente do que são, se empregado nesse reconhecimento e uso da luz, faria o céu manifestar-se na terra, para quem ousar experimentar e tiver determinação para perseverar. Nada é impossível. A luz jamais falha. A luz é o meio de Deus para criar e manter ordem, paz e perfeição em toda a sua criação. Qualquer ser humano nessa terra pode dispor de todo o tempo de que necessitar para executar este exercício, quando seu desejo de fazê-lo for bastante intenso. A própria intensidade do desejo reorganizará o mundo do indivíduo, as pessoas, as condições e as coisas, de modo a prover esse tempo, se o ser desejar sinceramente utilizá-lo para sua elevação. Ninguém no mundo faz exceção a esta lei, porque o desejo intenso de fazer qualquer coisa de construtivo, quando se torna muito intenso, é o poder da energia divina que libera a energia necessária para criar e expressar a coisa desejada. Todos gozam desse mesmo supremo privilégio de contato com a toda poderosa presença onisciente de Deus. E ela é o único poder que sempre elevou, eleva e há de elevar o eu pessoal e seu mundo, acima das discórdias e das limitações terrenas. Meu amado filho, praticai isto com grande persistência e determinação, e sabei que Deus em vós é a vossa vitória certa. Fecha aspas. Quando o acabou de falar, comecei a perceber que ele deveria ser um dos mestres ascensionados, porque não só me havia dado prova de seu domínio sobre os elementos pela precipitação, mas também ensinado e explicado como o fez. Sentei-me admirado de como foi que ele me conheceu. Ele disse, respondendo imediatamente ao meu pensamento, abre aspas, Meu filho, eu vos tenho conhecido por eons. Elevando o vosso pensamento por vosso esforço consciente, tornou-se possível a minha vinda hoje até vós. Enquanto estive sempre em contato convosco, quando estávamos ambos em nossos corpos mais sutis, vosso esforço consciente para alcançar alguns dos mestres ascensionados abriu-me o caminho para vir até vós de um modo muito mais tangível, isto é, tangível para os vossos sentidos físicos. Vejo que não me reconheceis absolutamente em vossa consciência externa. Estive presente ao vosso nascimento, quando do passamento de vossa mãe, e servi de instrumento reunindo-vos a vossa esposa Lótus num momento propício, de modo a não retardar vossa realização final. Novamente colaborei para atrair a vós o vosso filho na presente encarnação. Sede, porém, paciente. Ficai tranquilo por alguns momentos. Observai-me com atenção e eu vos revelarei minha identidade. Fecha aspas. Fiz como ele pediu e durante um minuto, talvez, vi sua face, corpo e vestes se tornarem a presença vivente natural, tangível do mestre San Germain, sorrindo de meu espanto e divertindo-se à vista da minha surpresa. Ele ficou parado ali, frente a mim, esplêndida figura semelhante a um deus, num manto branco ornado de joias, luz e amor cintilando em seus olhos, que revelavam e provavam o domínio e a majestade que lhes são próprios. Então explicou, abre aspas, este é o corpo em que eu trabalho uma grande parte do tempo, quando ocupado com o bem-estar da humanidade, a menos que o serviço que eu esteja efetuando no momento exija contato mais íntimo com o mundo externo de negócios. E neste caso, construo o meu corpo com as características e a indumentária da nação com a qual eu esteja trabalhando no momento. Fecha aspas. Oh! exclamei, agora eu vos reconheço, porque vos tenho visto muitas vezes assim, nos planos internos da consciência. Ele prosseguiu, abre aspas, meu filho, não vedes o que a verdadeira mestria realmente é? Nós, no estado de ascensionados, podemos moldar a estrutura atômica do nosso corpo como o oleiro molda o seu barro. Cada elétron e átomo no universo obedece ao nosso desejo e comando, em consequência do poder divino pelo qual o controlamos, tendo adquirido o direito de ser seus dirigentes. A humanidade, no estado ascensionado em que se encontra, fica assombrada e maravilhada com essas coisas, mas eu vos digo que para nós não existe maior esforço em mudar a aparência e a atividade de nossos corpos do que para um ser humano comum mudar de roupas. A infortunada condição na consciência humana que mantém o indivíduo nas suas autocriadas limitações é a atitude mental que ora teme, ora ridiculariza aquilo que não compreende, ou o que é ainda pior em sua ignorância diz isto é impossível. Uma coisa pode não ser provável sob certas condições humanas, mas o ser divino interior, que é a grande luz, pode mudar todas as condições humanas, e assim nada é impossível. Todo indivíduo tem dentro de si a divina chama de vida, e esse seu próprio Deus tem domínio onde quer que se mova no universo. Se ele, por motivo de sua própria inércia mental, não empregar o necessário esforço para reorganizar seus velhos hábitos mentais e corporais, continuará acorrentado às cadeias que ele mesmo forjou. Se, entretanto, prefere conhecer o Deus interno dentro de si mesmo e ousa dar a esse Deus interior todo o controle de suas atividades externas, receberá uma vez mais o conhecimento do domínio sobre toda a substância que foi seu desde o começo. É chegado o tempo em que a humanidade está despertando rapidamente e ela deve, de algum modo, estar disposta a reconhecer que viveu repetidamente centenas, algumas vezes milhares, de vidas, cada vez em um novo corpo físico. A lei da encarnação é a atividade na evolução humana que dá ao indivíduo uma oportunidade para restabelecer um equilíbrio nas mesmas condições que ele conscientemente desajustou. é apenas uma atividade da lei da compensação, causa e efeito ou o que pode ser chamado processo automático de equilíbrio, governando todas as forças em toda parte do universo. A compreensão correta desta lei nos dá a explicação de muitas condições na experiência humana que, de outro modo, nos pareceriam inteiramente injustas. É a única explicação lógica para a infinidade de complexidades e experiências da criação humana e revela o processo e a lei em que repousa toda manifestação. Faz compreender que não há tal coisa como acaso ou acidente. Tudo está subordinado à direita, exata e perfeita lei. Toda experiência de consciência tem uma causa anterior e tudo, no mesmo instante, torna-se a causa de um futuro efeito. Se um homem magoa uma mulher em determinada vida, é certo que se encarnará numa forma feminina e passará por experiência semelhante até que cumpra e sofra aquilo que fez sofrer a outrem. A mesma coisa acontecerá a uma mulher se for injusta para com um homem e ofendê-lo. Este é o único caminho pelo qual o ser é obrigado ou antes obriga-se a si mesmo a experimentar tanto a causa como o efeito de tudo quanto gera no mundo. O indivíduo pode criar e experimentar o que quer que seja no seu próprio mundo, mas se prefere causar discórdia e sofrimento a outrem, obriga-se a atravessar condições semelhantes. até compreender qual é o efeito da sua própria criação sobre o resto da vida no universo. Vinde comigo, vamos rever a vida física na qual usastes uma forma feminina na França, quando fostes uma cantora de magnífico talento com voz de rara beleza e vigor. Fecha aspas. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana, Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas. das criaturas. das criaturas. das criaturas. A CIDADE NO BRASIL